Senhor, eu sei que o Teu amor é muito grande e que o Senhor nunca me deixou sozinho, mesmo quando eu me afastei de Ti. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor me deu. Obrigado pela oportunidade de ter uma família e de conviver com pessoas queridas. Muito obrigado, meu Pai, por todas as vezes em que eu estava desanimado e o Senhor me fortaleceu. Obrigado também pela saúde que me deu. Obrigado pelo meu trabalho e pelo alimento que esteve na minha mesa hoje. Eu oro por todos aqueles que não têm o que comer e que estão passando por grandes dificuldades financeiras. Ó Jesus, muito obrigado por todas as dificuldades que enfrentei, porque eu pude aprender algo de bom em cada uma delas. Muito obrigado por esse momento de oração e eu peço por todos aqueles que estão afastados de Ti. Muitas vezes eu também me senti vazio, me senti frio, longe da Tua presença e tenho certeza que alguém orou por mim. Por isso, abençoa, ó Pai, todos que estão sentindo uma angústia no peito nesse exato momento e que acham que a Sua vida não tem mais valor. Mostra a ela, Senhor, que Jesus deu a Sua vida lá na cruz para que haja esperança para os piores pecadores. Jesus, eu aproveito essa oportunidade e peço perdão por todos os pecados que cometi neste dia. Se eu tive maus pensamentos, se eu fiquei com raiva, se eu cobissei o que não devia, se eu não tive fé, paciência e acabei magoando alguém, eu peço perdão por todos os meus erros. Jesus, o Senhor conhece cada uma de minhas falhas e eu não posso esconder nada de Ti. Por isso, confio na Tua misericórdia e entrego meu coração ao único que pode me salvar, me perdoar e transformar a minha vida, Jesus Cristo. Tu és o meu amado, meu pastor, meu protetor, meu socorro na hora da angústia. Por isso, eu Te peço para cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, dos meus parentes e nos proteger do inimigo. Cuida, Senhor, do meu corpo físico, da minha alma e me dê uma noite de descanso. Eu quero estar mais próximo de Ti e Te adorar em espírito e em verdade. Por isso, eu entrego nas Tuas mãos agora as minhas preocupações, meu cansaço, minhas dores e a ansiedade que muitas vezes roubou a minha paz no dia de hoje. Meu Pai, eu quero dormir muito bem nessa noite, como há muito tempo eu não tenho conseguido. Eu Te agradeço porque eu tenho aprendido que tudo está sob o Seu controle e que não adianta eu ficar me estressando e me preocupando com coisas passageiras. Por isso, me ajude a descansar e confiar no Seu amor. Eu não quero mais perder noites de sono e gastar minhas energias tentando mudar aquilo que não está ao meu alcance. Eu quero apenas orar e cuidar do meu coração, pois se eu não estiver bem, não poderei nem mesmo guiar a minha vida, quanto mais ajudar os outros a estarem em comunhão contigo. A partir de hoje, eu vou priorizar a paz e peço a Tua ajuda, ó Pai, para conseguir vencer os obstáculos e atingir os meus objetivos. Peço também que o Senhor vá de encontro a todos que estão aflitos, doentes, esgotados pelos problemas da vida. Liberte-os da depressão, da cegueira espiritual, da opressão do maligno e toque nos seus corações, para que eles conheçam a Jesus Cristo e o reconheçam como o único Senhor e Salvador. A Tua Palavra diz que tudo neste mundo é passageiro, mas aquele que faz a vontade do Senhor viverá para sempre. Então ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes até o último dia da nossa vida. Guarda-nos debaixo da Tua graça e do Teu amor, hoje e sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Meu querido irmão e minha irmã, eu sou o pastor Antonio Junior e eu espero que realmente Deus tenha tocado no seu coração e que Deus possa fazer uma transformação maravilhosa na sua vida. Se você gostou, compartilhe essa oração com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. like e se inscreva no canal! Deus te abençoe! Amém.